Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vocês sabiam que existiu um vulcão no Brasil e ele ficou um mês em erupção, e acabou virando atração turística no litoral de São Paulo? Há quem diga que no nosso país não existam vulcões, mas, no ano de 1896, um grande fenômeno geológico, chamado de Vulcão do Macuco, trouxe milhares de pessoas para Santos, no litoral paulista, de acordo com historiadores. Tudo isso aconteceu na verdade, por conta de um pequeno acidente. Esse grande fenômeno teve início no dia 28 de dezembro, por volta da uma hora da tarde. Durante a implantação de um sistema de esgoto no bairro Macuco, operários estavam perfurando o solo com o objetivo de fixar algumas estacas para a fundação. Após colocarem um tubo de aproximadamente 17 metros no solo, uma forte corrente de ar frio saiu pela tubulação, assustando a todos. O que eles não sabiam, é que se tratava de um bolsão de gás. Quando o gás chegou na atmosfera ele entrou em ebulição, e teve uma ignição, pegou fogo, e junto com isso começou a sair lama vermelha. Com o passar das horas, a densidade e o tamanho foram se intensificando, e a notícia se espalhou pelo Brasil inteiro, que existia um vulcão em erupção no bairro Macuco. Milhares de pessoas começaram a chegar no local para ver o vulcão brasileiro. Foi uma loucura na cidade. Depois de um mês, ele foi diminuindo as chamas e aí acabou apagando. E sumiu porque o gás. Chega uma hora que ele acaba. Hoje em dia não se sabe o lugar exato em que aconteceu esse fato. E vocês sabiam desta incrível história? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.